É, ontem foi lançado mais um personagem de novo, de manhã foi lançado o trailer dele, e a tarde 5 horas teve uma live falando sobre, sobre o personagem e tal, é, eu não vou falar mais nada cara, eu vou, curte o trailer aí, depois eu vou falar alguma coisa, vai, fala bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, é... Na live foi mostrado os fatalities dele, o brutality, as variações, enfim, tudo com respeito, que diz respeito ao personagem. Ele foi lançado oficialmente hoje. Ele, assim, ele tá disponível pra quem fez a compra do combat pack, né? Ele vai estar vendido separadamente a partir do dia 12, se não me engano. Eu não passei separadamente, é o seguinte. Caso a pessoa não queira o combat pack, ela pode comprar pacotes dentro do combat pack. Tipo assim, quero só o do Predador, por exemplo. Aí você vai, paga lá, compra o do Predador. E assim, cada pack vem com o personagem desse pack. E também vem com algumas coisas que vão ser acionadas ao jogo, né? E cara, vou falar pra você. Eu tava esperando o Complete Edition, mas agora vai ser meio difícil, cara. É só perguntando uma coisa. Quando vai chegar esse Mortal Kombatista para a antiga geração? Não sei. Então, e pelo que eu vi do Jason, na minha opinião, mais um excelente personagem que tá sendo adicionado ao jogo. Na minha opinião, ele tá bem fiel ao que a gente vê nos filmes. Não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar algum da franca sexta-feira 13. Cara, ele tá brutal, tá feirando do jeito que a gente sabe que ele é. Psicopata louco pra caramba. Então, na minha opinião, ele tá sendo bem representado aí no Mortal Kombat X. Fora que, na minha opinião, é um personagem assim, que ele combina completamente com esse tipo de jogo. Né? O Spawn também é a chute, só que o Spawn vai estar no Genesis 2. Então é isso. Ele, como qualquer outro personagem do Mortal Kombat X, também possui três variações. Cada uma focada em uma estratégia de combate. Então, aquilo que eu disse, a movimentação dele, os seus ataques. Enfim, o jeito como a gente conhece tá muito bem representado no Mortal X. Cara, eu tô louco pra jogar com ele, velho. Eu vou acabar comprando esse Compat Pack aí, cara. Não vai ter jeito, viu? Eu só quero saber como que vai chegar pra Xbox 360. Não sei. Mas enfim. Então foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Falou! Fala aqui, velha!